Me unir a alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo inconsciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo Ir sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Estou livre e a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo E sujo e sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo E sujo e sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo E sujo e sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês E sujo e acabou de vez